No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, hoje é dia de Grenal e galera querem ficar por dentro de todas as informações e quem não conseguir assistir ao vivo aí o jogo, quiser acompanhar em tempo real, o OneFootball está aí para isso, o melhor aplicativo de futebol nele vocês conseguem além de acompanhar os jogos de qualquer campeonato deste mundo, vocês também veem as notícias, as escalações e também o mercado da bola, tem tudo neste aplicativo que é super completo, então vou deixar o link na descrição para vocês baixarem tanto no Android como no seu iPhone, no iOS, beleza? Manos, então vamos para o vídeo de hoje que é o seguinte, seguinte, hoje é Grenal hoje é Grenal e só uma coisa importa para nós gremistas, vencer mais um, cara, ô cavalinho, cavalinho, hoje tu não deve ficar deitado, mano pelo amor de Deus, cavalinho, hoje é Grenal, velho, hoje é Grenal, cavalinho, aqui, ó a gente vai ficar sentadinho aí, ó, participar do vídeo aí, mano, isso aí, sentadinho, olhando para a câmera então vamos para o vídeo de hoje que é o seguinte, mano, temos duas informações, na verdade, vamos falar do Grenal e também vamos falar de um caso aí que ontem surgiu e repercutiu nas redes sociais, que é do Douglas, isso mesmo o maestro pifador do H10 está livre no mercado, ele rescindiu o contrato ontem com o Brasiliense mano, eu vou tentar mostrar uma foto de como é que está o Douglas aí, tá? só para a gente começar a conversa, vou mostrar uma fotinho aí do do H10 para vocês darem uma olhada ele rescindiu então o contrato com o... opa, peraí que eu entrei na coisa errada eu vou mostrar aqui para vocês, tá? ele rescindiu o contrato ontem com o Brasiliense, aqui está a foto de do H10 ultimamente mano, vou te dizer, tá, tá velho, tá velho, 38 anos, mas tá em forma, cara, tá mais em forma que muito jogador aí na atividade, hein? então, do H10 está livre no mercado e, segundo a informação do Globo Esporte o Douglas estaria, estaria assinando com o time que joga a Libertadores essa informação é real, é oficial, tá no site do Globo Esporte, tá galera? então, a rescisão foi publicada no boletim informativo diário, o bid da CBF nesta sexta-feira juntamente com a do zagueiro Rodrigo o meia ficou marcado aí pela sua passagem no Corinthians em 2012 que foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com a camisa alvinegra e depois voltou a conquistar a Libertadores em 2017 porém, já estava aí na reserva do Grêmio, mas jogou muita bola sempre que estava presente e o motivo, o grande motivo da rescisão é que o clube o clube não, um clube está disposto aí a contratar o Douglas um clube da Libertadores daí isso repercutiu, né mano? meu Deus do céu, ele vai voltar pro Grêmio ai meu Deus, tem parte da torcida aqui ele vai servir, ele vai, nossa meu Deus, ele vai resolver os problemas outra parte chega e fala meu Deus velho, não cara, 38 anos mais um velho, não porém galera, eu quero dizer pra vocês o Duda Garbi, que é um jornalista aqui da Gaúcha muito conceituado também ele deixou, e ele é amigo do Douglas também ele tem bastante contato então ele deixou claro essa informação que Douglas não jogará no Grêmio ele vai jogar no Jorge Wilsterman da Bolívia que não seria uma grande surpresa por o Jorge Wilsterman já ter jogadores que jogam lá, brasileiros e eles gostam de trazer então jogadores desse tipo deixa eu até ver se eu tenho a informação de quais jogadores tem o Serginho já teve o Alex Silva na verdade não, ele tem um jogador brasileiro agora mas o Alex Silva também já jogou no Jorge Wilsterman então não tem nada de estranho nessa transferência aí do Jorge Wilsterman agora seria muito louco o Grêmio jogar contra o Jorge Wilsterman e tá lá o da Gadesa, mano seria muito louco mas enfim galera outra coisa agora que vamos falar sobre o Grenal é que na Gaúcha CH também repercutiu aí algumas novidades novidades ou surpresas que poderíamos ter neste Grenal por quê? porque este Grenal o Grêmio vai totalmente totalmente improvável por quê? porque ontem saiu a notícia que a Covid-19 teve um grande surto aí no time do Grêmio a gente não sabe quantos e nem quem pegou a princípio primeiramente a gente só sabe do Kahneman e Joromel que já tinham pego antes do jogo da Libertadores e a gente tem a informação que primeiro poderíamos ter Orejuela e Vitor Ferraz jogando jogando os dois jogando isso mesmo os laterais direitos que protagonizam aí uma das melhores brigas por posição dos últimos anos do elenco gremista poderiam sim estar jogando juntos por quê? caso o Alisson fique no banco de reservas que tem os boatos que ele pode ter sido um dos contaminados então poderíamos ter Vitor Ferraz na lateral direita e o Orejuela estar jogando mais à frente na ponta direita já que ele tem muito essa função aí de atacar de driblar então eles dariam bastante sufoco ali no lateral na parte esquerda do internacional e isso aí facilitaria muito o lado direito gremista então essa seria uma das grandes possibilidades que poderíamos ter outra possibilidade é ter Rodrigues como volante isso mesmo porque a zaga a princípio a zaga titular do Grêmio vai ser David Braz e o o Paulo Miranda porém o Renato pode estar em pode estar improvisando né o Rodrigues como volante caso tenhamos algum dos volantes com a Covid ou então teremos Lucas Silva Darlan e Mateuzinho e continuaremos com isso calma que eu já vou falar do Maicon tá Diogo Barbosa titular tem essa grande possibilidade também de estarmos tendo esse reforço na lateral esquerda saindo Cortez e colocando Diogo Barbosa mais uma vez como titular e de repente aí já engrenando para uma titularidade fixa de Diogo Barbosa que eu tenho certeza que esse cara vai não de certeza certeza eu não tenho de nada nessa vida mas eu tenho 90% de certeza que esse cara vai pegar titularidade muito rápida então é um cara que vai auxiliar muito o PP caso o PP jogue de fato que a princípio vai jogar agora outra coisa Ferreirinha e o PP juntos isso mesmo se o Alisson não jogar também tem a grande possibilidade de não termos um ponta mais recuado mas termos um ponta lá na frente de fato sem ser um meia termos um ponta direita e um ponta esquerda diretamente auxiliando o Diego Souza ou o Luiz Fernando o Luiz Fernando é uma outra surpresa que pode aparecer aí não sei se no Grenal mas o Luiz Fernando está pegando titularidade o Renato está gostando ele está jogando muito bem nos treinos então o Luiz Fernando está se destacando horrores e pode estar pegando a titularidade em breve e o Ferreirinha o Pepe podem estar jogando juntos como titular neste Grenal é uma grande possibilidade mas nenhuma verdade nenhum fato ainda e o Maicon grande Maicon está recuperado há informações de que ele vai jogar esse Grenal não sabemos se vai começar no banco ou se vai começar no início mas se tiver algum dos contaminados do meio de campo ali volante com a Covid o Maicon pode ser uma grande opção para estar começando como titular e de repente o Rodrigues vai para a reserva ou quem sabe Rodrigues e Maicon não sei vamos saber em breve porque o quadro médico do Grêmio já avisou o Grêmio já avisou que só vai informar a partir das 15 horas próximo ao Grenal sobre quem vai jogar quem não vai jogar na verdade quem vai jogar não quem está com a Covid e quem não está porque até lá é muito mistério e muita surpresa quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessas notícias todas eu sei que foi muita coisa muitas notícias não mas sobre o lance do do H10 se vocês acham que realmente ele vai sair para o Jorge Risterman ou se vocês acham que o Grêmio tentaria eu acho que sinceramente não dá mais para o Grêmio acho que ele não tem mais o perfil para o Grêmio agora então acredito que não e comentem também sobre as possibilidades aí cara deixa aí a provável escalação para vocês o que vocês acham que vai entrar em campo tá então é isso aí gurizada deixa eu ver se mais alguém pediu salve eu não deixei para salve mas pediram Samuel Murinelli Maurício Feliponi Feuzinho Fúria da Noite Anjinho do Céu deixa eu ver se tem mais alguém Richard VN J Longate Cauã Pauli Schmidt GG Joãozinho Games Diário de 1 AJ Samuel Marinelli mais uma vez e um salve para o cachorro do Richard que se chama Logan e o gato dele que é o Frederico salve aí para todo mundo gurizada vamos que vamos que hoje tem Grenal se espintar mais informações alguma coisa muito importante eu trago aqui antes do Grenal ou então me aguardem que depois do Grenal estamos aí se tudo der certo para comemorar mais uma vitória hoje cara eu na moral eu estou querendo que ele meta uns 3 uns 3 a 0 mas se for mas o meu palpite é de 1 a 0 tricolor então vamos que vamos que o bagulho vai ser louco se inscreva no canal gurizada para deixar aquele aquela deixa eu ver uma coisa deixa o likezão deixa o likezão também deixa eu até ver uma parada aqui a gente está batendo os 196 mil não sei se já batemos falta 20 20 inscritos 20 inscritos para bater 196 mil inscritos então bate lá que daqui a pouco vai chegar nos 200 e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais que é muito importante Marlon MTG que está rolando sorteio lá também sorteiozinho da camisa do Grêmio e mais outras coisas e o Twitter é no tag foot no tag foot fechou é nóis falou tamo junto no tag no tag no tag no tag no tag Tchau, tchau.